Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada! Hoje vai ser no peito e na raça aqui, porque estão fazendo reforma no apartamento de cima. Dá pra ouvir aí, né? A furadeira pegando desde oito da manhã. É, mas nada me abala, nada abala o coração de um colorado numa semana depois de vencer o Grêmio. Ai, que maravilha, rapaziada! Mas a gente tem que olhar pra frente, tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Quero bater um papo com você sobre o eletrocardiograma do Inter e a possibilidade gigantesca que a gente tem de acabar com isso. Sistema defensivo, o Inter tem o melhor do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa na competição. Mas a gente vai precisar fazer, ou a gente não, o Kudê vai ter que fazer alterações aí nesse sistema. E eu quero colocar pra debate aqui uma situação que está sendo discutida entre Fabrício e Rocher. Será? Ah, Midianet, alô Santiago do Boqueirão, alô Cidade de Santiago, Midianet também na área pra colocar a melhor internet pra você. Tá travando tudo aí, né? Não tem uma solução na cidade? Agora tem. Midianet chegou também em Santiago. Já tinha em Santa Maria, Bagé, Alegrete, Uruguaiana e, claro, toda a região metropolitana de Porto Alegre, agora também em Santiago. Olha só, 600 mega de internet, atenção, 600 mega de internet por apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses. É isso mesmo, essa promoção é válida até o dia 30 agora, tá? Então tem mais cinco dias aí, 30 de junho de 2024, mas tem que falar que viu a promoção aqui no Vaguinha. Midianet, mais que banda larga, feita pra você! Deixa eu começar com a questão do eletrocardiograma. O que é isso? É um gráfico, né? Aquele que sobe e desce, é os teus batimentos cardíacos, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O Inter hoje tá em alta. A gente vinha de uma queda, que foi a derrota pro Vitória. Duas vitórias consecutivas contra Corinthians e Grêmio. Pra evitar essa nova queda no eletrocardiograma, né? Nesse gráfico de sobe e desce, o Inter tem uma grande oportunidade com dois jogos no estádio Heriberto Ilse. Contra o Galo e contra o Criciúma. O Atlético não vence a três partidas. Vai ter a volta do Hulk, mas tem muitos desfalques pra esse jogo contra o Internacional. E depois tem o Criciúma, que apesar de ter vencido o Botafogo, é o Criciúma. O Inter tem condições de chegar lá, já adaptado ao campo, e fazer um enfrentamento pra sair de lá com uma vitória. Duas vitórias em sequência acabariam com esse eletrocardiograma. Porque daí nós estamos falando de quatro vitórias. Aí não existe mais, aí nós estabilizamos. Bom, eventualmente pode vir uma derrota aqui, sobe pra duas vitórias, mas quatro vitórias consecutivas acaba com esse eletrocardiograma. E sim, eu vejo a possibilidade do Inter ganhar do Galo e do Criciúma nessa sequência aí. Aí depois a gente tem uma viagem pro Rio de Janeiro, pra enfrentar o Fluminense, com a possibilidade de ter já o Ener Valencia em campo, se Equador for eliminado da Copa América. E aí o time fica mais forte depois desse jogo, porque vai voltar pro estádio Beira-Rio. E aí sim, meu amigo. Aí eu tenho dito aqui, eu tenho dito, cara. Olha, depois que o Kudê mudou drasticamente o seu modelo de jogo, se preocupando muito mais com o sistema defensivo, né? De proteção, a defesa, esse sistema que tornou o Inter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Com qualidade do meio pra frente pra resolver jogo, eu tenho expectativa, sim, de que a gente vai brigar pelo título. No mínimo por uma vaga na Copa Libertadores da América. A gente vai voltar a Libertadores da América do próximo ano. Ele ainda tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, tá? Então, tô bem otimista com o que tá acontecendo. Principalmente depois dessa mudança drástica aí, que eu já falei aqui num conteúdo que gravei ontem à noite sobre o Eduardo Kudê, né? Sobre a mudança de postura dele que ajuda o Internacional. Bom, mas ele vai ter que mexer na defesa pro jogo contra o Galo. Porque Bustos e Fernando estão suspensos. Bustos e Fernando. O Bustos vinha jogando muito bem e o Fernando foi o melhor jogador do Inter ao lado do Wesley nos últimos jogos. Fernando como zagueiro. Como zagueiro. O que eu faria? Eu colocaria Igor Gomes na lateral direita. Igor Gomes na lateral direita. Com Vitão. Robert Renan e René. Por que o Robert Renan? Porque o Robert Renan, ele tem vigor. Tem força. E junto com Vitão e com Igor Gomes pelo lado direito, a gente vai ter os cuidados necessários pra segurar Hulk. que tá de volta ao Atlético Mineiro neste jogo de quarta-feira. Então a minha defesa seria Igor Gomes, Vitão, Robert Renan e René. Mas pode ser Mercado e Robert Renan. Mercado como zagueiro pelo lado esquerdo e Robert Renan na lateral esquerda, como foi no jogo contra o Corinthians, que o Inter saiu como vencedor lá no jogo que foi disputado no Orlando Scarpelli, também em Santa Catarina. O que o Kudê vai fazer? Bom, a definição do time acontece nesta terça-feira. Ah, e o Fabrício, né? E aí eu quero... Eu tenho ouvido várias opiniões assim. Olha, o Fabrício tá melhor que o Rochê. O Fabrício tem que ficar no time do Internacional quando o Rochê voltar. Ele é o titular. Rochê tá mal. Vai pro banco. Gente, a última lembrança que vocês têm do Rochê, talvez ela não seja positiva, porque ele tava voltando de lesão. Ficou um tempão parado, se recuperando. Daí voltou, sentiu de novo, foi no treinamento. Ele tava jogando descontado no início desse ano. A lembrança que eu tenho do Rochê é da Libertadores do ano passado. Quando ele chega e fecha o gol contra a River Plate, Bolívar, faz defesas importantes contra o Fluminense também, no Maracanã. Não gosto nem de lembrar do jogo aqui, mas não teve culpa nos gols aqui, no meu entendimento. O Rochê é um goleiro de outro nível, gente. O Fabrício tá nos ajudando demais. Eu brinco. Pediu um goleiro reserva e me entregaram uma muralha. Tá fazendo a parte dele. Mas eu não posso colocar o Rochê ao lado do Fabrício e fazer comparação nesse momento. Quando o Rochê voltar da Seleção Uruguaia, volta pro gol titular. Se ele tiver uma lesão, não pode ter, né? Se ele tomar um cartão amarelo, se ele for expulso, o Fabrício entra e dá a segurança que ele tá passando nesse momento. Mas pra mim, o Rochê é o titular do gol do Internacional. Tá legal? Não esquece, pessoal de Santiago, Midianet. E eu quero fazer aqui agora um agradecimento muito especial. Muito especial a você que tem atendido o meu pedido e se inscreveu no meu canal. Eu tenho pedido aqui muito. Assiste o conteúdo e te inscreve no canal. Mais de 60% das pessoas que me assistem não estão inscritas. Então, é importante pra mim e não custa nada pra você. Te inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra receber conteúdo do Inter em primeira mão. Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.